Mano, tipo assim, o Shane ficou com 1 de vida, aí o Shane não morreu. Aí a Cyndra ficou com 1 de vida, ela não morreu porque o Shane lutou ela. Se o Shane morre, nós tínhamos matado geral, resumidamente. Mas tá bom. Valeu, Yuri. GG, Marquinhos, boa. GG, Marquinhos, boa.